Preparar, apontar e vamos começar a semana com tudo, gente boa. E que tal começarmos falando de consumo? Vai o descontinho aí pra próxima compra? Pois o Jorge vai mostrar um aplicativo para celular que facilita e muito a vida de quem adora gastar. Aliás, por falar em compras, o Léo Tramontinho vai trazer um monte de ideias pra coleção outono-inverno. Veja só. Um vestido tomara que caia com spike e de cobra é um bom investimento no inverno? Um excelente investimento. Você pode estar aliando ele com jaquetas, com blazer, até mesmo com uma bota. Ele fica bem fashion e é um look super bacana pra você estar usando na noite ou até mesmo de dia, dependendo do que você usar como acessório. E pra não perder o embalo, eu converso sobre moda com a blogueira expert no tema Tati Kli. Ela preparou um desfile daqueles pra gente. O tema, já já eu conto, porque o Revista Curitiba está chegando! Tchau! 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 Bom, já que estamos falando de Curitiba, então vamos conversar com o Jorge, que trouxe um assunto bem curitibano, né Jorge? Exatamente. Um aplicativo para smartphone voltado para desconto, quer dizer, é tudo que a gente quer, né? Isso, quem é que não gosta de promoção, né? Com certeza. Como funciona? E é bem isso, é bem para descobrir Curitiba. O Tagbox, ele é um aplicativo, na verdade ele é um guia de promoções. O nome é Tagbox. Tagbox. Tagbox, isso. Ele é um guia de promoções para a pessoa descobrir Curitiba. Então ele reúne anúncios com ofertas já existentes, que às vezes as pessoas não sabiam, ou promoções exclusivas. Então, por exemplo, se você está querendo sair com alguns amigos, acabando o expediente, quer fazer um happy hour, você olha no aplicativo, vê que tipo de promoções que tem já em Curitiba e vai lá curtir um show pela metade do preço, ou se você precisa dar um presente para a tua namorada, para a tua mãe, não sabe onde ir, não sabe uma dica legal, você abre o aplicativo, vê dentro das categorias, você pode, de repente, dar uma viagem, dar um tratamento estético. A gente está vendo umas imagens ali do aplicativo, inclusive você trouxe aí um tablet, né? Para mostrar algumas também. E o sistema dele é o mesmo da compra coletiva, da internet, ou é diferente? Não, na verdade, o Tag Box veio para preencher uma lacuna entre os guias locais e a compra coletiva, que ano passado já começou a perder um pouco a reputação. Posso ver? Pode, claro. Aí eu vejo junto com o pessoal de casa, quer ver? Eu vou pegar aqui na mão, vou vendo junto. Deixa eu voltar aqui. Ele é uma ferramenta que agrega... Quem vem aqui comigo? O Tom, eu venho mostrar? Desculpa, pode ir falando, pode ir falando, Jorge. Ele é uma ferramenta que agrega recursos para as pessoas descobrirem novidades em Curitiba. Então nós temos, por exemplo, essa tela inicial aqui, essa tela inicial tem aqui, destaques. Isso, por exemplo... Então nós temos aqui um rodízio de hambúrgueres, temos também aqui uma pizza, peça uma pizza e ganha um shopping garotinho. Isso, exatamente. Por exemplo, a da Merceria Bresser ali, se você chega, você tem uma promoção exclusiva. Você chega no local, você fala que ficou sabendo da pizzaria através do aplicativo e você ganha um shopping garotinho. E essa tela que eu estou vendo aqui agora, que é um mapa com vários pontinhos vermelhos, assim? Ah, esse mapa é uma função... Por perto, está escrito ali, por perto. Isso, é uma função bem legal que a gente colocou depois da primeira atualização, que é que as pessoas, às vezes, elas estão andando na rua e não sabem onde que elas querem ir, o que elas querem fazer. Muitas vezes você fica perguntando, ah, o que eu vou fazer hoje? E aqui ele coloca o mapa da cidade e marca os pontos próximos. Ele marca todas essas promoções que a gente já fez uma curadoria em cima e vê que tipo de local que você quer escolher para você. Uma foto de comida, o pessoal de casa vê da vontade de comer. Isso. E, Jorge, um aplicativo como esse, para o anunciante, para a empresa, para o hambúrguer, para a pizza, para o chocolate que eu vi aqui, qual é o ganho que eles têm? Vou devolver o seu tabo. Obrigado. A vantagem que a gente fala é que muitas vezes você tem uma promoção, mas você não consegue divulgar. Ou você faz um flyer, ou você faz apenas uma adesivagem na tua vitrine, mas você não consegue acessar muitas pessoas. Então, o aplicativo, como está crescendo muito o número de smartphones no Brasil, essa é a nossa ideia, é criar um sistema em que a pessoa, ela entre, ou através do aplicativo direto, ou no site, e ela descubra essas novidades. O ganho para o anunciante é que ele vai estar trabalhando com uma plataforma de mídia barata, uma plataforma de mídia moderna, fácil de ser acessada, gratuita para o usuário que baixou o aplicativo, por uma taxa baixa, assim, por mês e ter um retorno alto. E atrativo, porque desconto todo mundo quer. Exatamente. Bom, então daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Tati, quer desconto também? Muito. Muito, né? Mais do que dinheiro, às vezes, né? Muito. Gente, hoje então a gente vai ter um papo aqui com a Tati sobre moda, né? Depois do São Paulo Fashion Week, nós vamos ter o Revista Curitiba Fashion Day aqui. Então, para introduzir esse assunto, o Léo Tramontinho foi atrás de novidades do outono e inverno. Vamos ver? Olha, hoje é especial com mulheres reais, adaptando a realidade das passarelas para o dia a dia. Mas e agora o pretinho básico? Será que ele pode ficar chique com a palavra Dirce, uma das mulheres mais elegantes aqui de Curitiba? Obrigada, Léo. Pois olha, eu acho que o pretinho básico, ele deixa de ser básico se tiver um brilho, um maxi colar. Porque eu gosto muito de uma bela bijuteria, uma joia. E no preto você não erra nunca. E muda todo um look, né? Uma joia certa. Sim, com certeza. E o que não pode faltar no closet da Dirce? Muito brilho, saltos. Qual mulher não dispensa um brilho, né, Rosi? Verdade, adoro o brilho. E você acha que prata com laranja, o pessoal tem muito medo de usar, mas não, não tenha. Fica legal? Eu acho que fica assim, Léo. Principalmente por causa do prata, ele destaca bastante nas cores vivas, né? E o laranja, sendo uma cor viva, eu acho que o prata, ele sobressai bastante, né? Eu acho que hoje a gente tá assim, eu acho que a moda, você tá se usando tudo, né? Basta você saber... Adaptar. Adaptar as cores, né? Os bichos que estão em altas também, né? Você gosta de uma estampa porque é algo meio complicado de usar, né? Verdade, é verdade. Eu era meio resistente, assim, com estampa. Eu achava que ficava muito visado, né? Que era muito amostra, muita cor aparecendo. Mas, assim, parece que você se acostuma, né? Você começa a olhar e acaba gostando. Como eu posso denominar o estilo da Lu? Eu sou, assim, versátil. Eu tenho o meu estilo que, às vezes, assim, eu não tenho que usar aquilo que a moda tá impondo. Eu combino muito as coisas. Às vezes eu tô com uma calça da moda, mas a blusa já é de coleções passadas. Eu gosto, assim, de fazer isso, de não ser escrava da moda. Mas adora moda? Adoro, adoro. Com os olhos maravilhosamente verdes, a Marcia vai me dizer se pode mulher baixinha usar vestido longo ou não. E se ela não pode, como ela pode adaptar? Penso que mulher alta deve usar vestido longo. Mulher baixinha deve procurar usar mais curtinho pra dar uma alongada. E qual a sua profissão? Eu sou cartorária. Mas consegue ser fashionista no cartório? Não, combina. Qual é o look certo daí pro trabalho? O que não pode faltar? Um taerzinho, um terninho bem formal, bem discreto. Aqui, ó. A Carlinha adaptou todas as tendências da temporada e fez um look completo. Com brilho, veludo, estampa de lenço e babado. Você tem que saber misturar, né? Então, a tendência agora, o inverno é você misturar o veludo, o bicho super em alta. E a seda você vai estar usando sempre, no inverno e no verão. Mas assim, você tá com um short, e se for frio? Bota uma meia, fio 40, uma bota e vamos embora. Qual tipo de bota você mais gosta? Porque bota é uma coisa que a mulher adora, né? Eu gosto, bota cano alto, principalmente quando eu tô de short ou de saia, eu prefiro cano alto. E os babados aqui estão bem pontuados. É a forma exata pra não errar? A forma exata pra não errar, conforme o corpo, né? Conforme o corpo. Então, assim, na linha vertical você consegue alongar. Na linha horizontal tem que cuidar um pouquinho com os volumes. Ah, então tem sempre um truquinho pra moda, né? Certeza. Isso aí, várias dicas. Teremos mais algumas tantas aqui agora com a Tati Klee, especialista, blogueira de moda. Obrigado pela presença de novo aqui. Tati Klee. Tati Klee, Klee é do sobrenome, né? É, é um sobrenome um pouquinho complicado, é Klee Móvix, então... Aí Klee facilita pra todo mundo. É, melhor. Tati, ali o Léo trouxe com as mulheres reais, como ele mesmo colocou, várias dicas ali pra gente. Eu sei que você trouxe várias. Trabalhando preto e branco, essa é a tendência agora pro outono e inverno? Isso, então, dentre as tendências eu acho que o preto e branco é a mais democrática. Eu acho que toda mulher pode usar, o homem também, né? E é fácil usar. Entretanto, tem algumas tendências... Eu senti no olhar dela um tipo assim, fica a Dico, o homem também. A gente tem que ficar tranquilo, né? A Dico, vocês estão super bem. Mas eu acho que tem alguns pontos dentro da tendência preto e branco que veio pra essa temporada que não é aplicável a todo mundo, sabe? Eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado. É, isso que eu ia te perguntar agora, mas antes, então, pra gente poder falar, vamos chamar o desfile, porque eu sei que nós estamos aqui com as lindinhas ali da Bruna e da Alessandra, que já estão no nosso cantinho musical, hoje o cantinho da moda. Então, quem vai vir primeiro? Pode ser a Bruna? Isso. Então, Bruna, por favor, então. Bom, e aí? No caso da Bruna, a Bruna, por exemplo, ela é alta, esguia... Isso. É, o look da Bruna é um look que eu acho que até se a saia fosse um pouquinho mais comprida, é aplicável até pra você usar no trabalho, né? Que é o cardigan. É um cardigan mais... É um pouco mais sofisticado, né? Que ele ter... Na verdade, o tecido de uma camisa, que foi colocado como um cardigan. E a gente colocou um cinto por cima, né? Então, deu um toque mais moderno. O cinto, ele é meio cor de gelo, assim, é tons. Ele é um off-white, assim, porque o branco também tem várias tonalidades, né? E esse look dela poderia usar socialmente, tranquilamente, mas também poderia usar pra sair um dia à noite? Eu acredito que sim. Eu acho que... Pode discordar de mim, tá? Não tem problema, porque eu não entendo. Eu tô chutando aqui. Eu acho que ficou um look bem moderno, a saia é de couro, né? Então... Bom, vamos chamar, então, agora aqui a Alessandra. Alessandra, por favor. Obrigado, Bruna. A Alessandra já tá com um vestidinho. É, mais ousado, né? Mais ousado. É isso que eu ia falar. Já tem uma transparência. Então, o preto e branco, ele pode dar uma ilusão de ótica, assim. Então, você vê que ele tem uma forma na frente que ele deixa... Até parece que ela é mais magrinha do que ela já é, né? Ela não precisaria dessa ilusão de ótica. Mas ela cria essa forma preta, cria uma cintura. Então, deixa bem acinturada. Só que eu não acho que uma pessoa que esteja um pouquinho acima do peso poderia usar esse vestido, mesmo ele fazendo essa ilusão, sabe? Entendi. A Alessandra, ela já é um pouquinho mais baixa do que a Bruna. A Alessandra poderia estar com o mesmo look que a Bruna estava, por exemplo? Eu acredito que sim. E uma outra curiosidade, eu não sei se é o caso, mas, por exemplo, o tom de pele dela é mais claro do que o da Bruna também. Isso faz diferença pra composição do preto e branco no corpo? Eu acredito que o preto e branco, ele é bem democrático. Tanto pra cor de pele, loira, morena. É uma combinação super clássica, atemporal. Então, eu acho que é uma das tendências que vale o investimento, sabe? Porque tem muita coisa que você vai comprar nessa estação e pode ficar um pouco datado, no ano que vem você não queira usar de novo. Mas o preto e branco, eu acho que vale investir. É uma aposta mais certa. Então tá certo, Alessandra, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, ela tem mais looks pra mostrar pra gente hoje, né? Tem, tem sim. Então tá certo. Então, vocês ouviram aí, né? A Tati está aqui que não me deixa mentir sozinha. Temos mais looks, então não saia daí. O Revista Curitiba vai por um rápido intervalo, mas já voltamos. Vocês estão vendo aí imagens da exposição Falando de Arte, que está em cartaz, como vocês estão vendo aí, no Museu Gui do Viaro, que fica na rua 15 de novembro, 1348, até o dia 5 de abril. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 2 da tarde, às 6 horas. Muito bonito. Música Música